Ferroviário O trem de ferro é forte O trem da barra é ligeiro O ferroviário vitrine pro mundo inteiro O trem de ferro é forte O trem da barra é ligeiro O ferroviário e campeão brasileiro O trem da barra pelo Brasil caminhando Reconstruindo sua história andando Pois muitos ferroviários do Brasil Se acabaram com os trilhos não mais se viu Ferroviário O trem de ferroviário Edificando seus trilhos em sua mente Entre muitos ele também é o primeiro Ferroviário E campeão brasileiro Foi com Marcelo Pilar E o Cari Luiz artilheiro Ferroviário E campeão brasileiro Paulinho Comba e Ache Concilho é o artilheiro Ferroviário e campeão brasileiro Diretor inteligente Diretor inteligente De um protéu guerreiro Ferroviário e campeão brasileiro Palacara paramaram Pacara param param barapa O trem de ferro é forte O trem da barra é ligeiro Ferroviário e crininho pro mundo inteiro O trem de ferro é forte O trem da barra é ligeiro, ferroviário e campeão brasileiro O trem de ferro é forte, o trem da barra é ligeiro O ferroviário é pequeno como o de queiro O trem de ferro é forte, o trem da barra é ligeiro O ferroviário e campeão brasileiro O trem da barra pelo Brasil caminhando Reconstruindo sua história andando Os muitos ferroviários do Brasil Se acabaram, pois deles não mais se viu O ferroviário, se a lei se é resistente É desligado, seus trilhos em sua mente Entre muitos ele também é o primeiro O ferroviário e campeão brasileiro Foi com o Marcelo Filaio, Carlinhos, artilheiro O ferroviário e campeão brasileiro Paulinho, companheiros, consiga o artilheiro Ferroviário e campeão brasileiro Diretor inteligente e o plantel guerreiro Ferroviário e campeão brasileiro Para 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 Para, 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 para